Vamos aqui na cidade de Carvalho Estou aqui perto do Groma Não sei se vocês conhecem Quem é de Carvalho deve conhecer Um rolê aqui na quebrada Se o Ramon olhar esse vídeo ele vai achar um barato Se ele morava aqui perto O nome dessa rua se mostra pra gente Olha o tiozinho esse tiozinho aí que está vendendo pipoca já há muito tempo Milianos conheço ele Ele olhou pra gente assim Barato né velho Mas eu tenho passando O Gisleno morou nessa rua já, nessa casa branca O Ramon morava ali Ainda tinha um cabineireiro aqui perto também Tinha a sociedade, ou tem a sociedade, não sei se ainda funciona O prédio vermelho aqui ó O prédio vermelho aqui ó Tá tudo abandonado cara Tinha o mestre Davi aí Na varrola de capoeira Essa aqui vão olhando essa rua aqui A Mão morava aqui A Mão morava aqui Barro, na rua Barro do Ouro Passar E aí, cresceu Vesu pra abrir Passar E aí, cresceu Vesu pra abrir Não vai vir Tudo bom? Beleza Olha o Gabriel Vamos ver se ele me conhece Fala Gabrielzinho Beleza 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 Odonto Pani Tem um salão aqui perto Quinta-feira dia de feira Aqui na Icarvalho já acabou O horário dela provavelmente até umas 14h 14h15 eu não sei direito A igreja ressuscitado Bonita hein A golfeira aí na frente Golfe muito louco E aqui é a praça dos professores Colégio Amílto Cruzeiro tá pra cá também Aqui a gente tá na Avenida da Campanela Desde a pandemia pra cá montou muito comércio Não tinha tanto comércio quanto tem agora Olha os moleques de skate Que isso da hora Passar em frente ao colégio que eu sudei ali Devei É a boncora 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 É só que a gente tá passando a viver É a luta vou deixar isso Tchau, tchau. E aí já passa em frente ao colégio 8 de maio. Eu estudei aí no tempo, na, vamos falar, no tempo. Tô com sono, gente, não leva mal, desculpa, acordei de madrugada pra ir trabalhar, tô um pouco cansado. Eu estudei aqui no nível fundamental. Nossa, bem louco, fizeram os grafite aqui, chapato. Depois eu vou passar aqui andando aqui pra filmar pra vocês. Muito legal. Parabéns pelos grafiteiros aqui. Eu ia ver esse aqui, algum lugar que eu tô vendo aqui. Vamos lá. No muro do 8 de maio. Tô louco, tá, hein? Cara, eu gostei. É, velho, 8 de maio aqui, várias histórias. Estudei aqui no nível fundamental. Era legal demais. Dona Flora. Tinha o seu Dio. Tinha uma galerinha boa. Não sei como eles estão ainda, mas... Eu fui um aluno no Exemplar. Ó, agora aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar e entrar na rua Iaruçu. Eu morei aqui nessa rua, já. Essa aqui é a rua Iaruçu. Eu morei aí. Tudo camarada aqui, ó, pessoal. A maioria, tudo já casou também, já foi todo mundo embora. Depois foi mudando. Aí a gente viu os meninos empinando o pipa, que é filho do camarada seu. Aqui deve estar tudo bem. Suas casas, tudo pra ver. Morei aqui, ó. Tá vendo esse lindo. Aqui é essa casa preta do Jonathan. E o maquiador aqui, não sei se dá pra vocês verem aí. Aqui tem essa casa marrom aqui, onde tem essa árvore. Que provavelmente já tentaram tirar, mas não conseguiram. Morei aí, cara. Eu vou ali atender o camarada meu. Tá o cabelo dele lá. E a gente fica aqui. Por aqui. Vamos lá. Vamos pra... Mais umas histórias aí. Aquele abraço. 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 Obrigado.